Música Estou ignorada e que agora, de uns tempos para cá, a gente vem então reescrevendo a história do ponto de vista de que as mulheres tiveram sim um papel importante nessa resistência. O Moço Maribus e Vargas, então, vem de Pelotas. A gente em Pelotas vem conspindo um grupo que se chama, então, Comitê pela Verdade, Memória e Justiça de Pelotas e Região. É grande, né? Mas a gente tem tanta coisa para ver e trabalhar que é bom que seja grande mesmo para chamar a atenção. E a gente vem trabalhando desde o ano passado, então, quando começou a surgir a oportunidade da Comissão Nacional da Verdade de se construir um grupo, então, de professores. Eu sou professora de história, né? No Rio Sul, dessa região. E um grupo de professores, juntamente com o Instituto Mário Alves, que é um instituto de estudos políticos já construído na cidade de Pelotas há dez anos, né? Que homenageia esse militante chamado Mário Alves e que tanto deixou de história para que a gente, de fato, chegasse e alcançasse a verdade, né? E a memória histórica. Então, a gente tem esse grupo lá que atua desde maio do ano passado e que lançou para a sociedade pelotense, né? Em julho, o seu trabalho de reconstrução da resistência e da história da repressão em Pelotas. Na verdade, a gente tem esse nome Pelotas e região porque a gente pretende alcançar cidades que também sofreram muito, né? No período ditatorial, como Rio Grande, como Bagé, como Jabarão, né? Pontos, assim, importantes dentro da questão da própria fuga, né? Da resistência, né? Um trajeto aí muito fronteiriço, né? Que fez com que muitas pessoas conseguissem, né? Ir para o Uruguai, para outros lugares em função dessa rota de fuga. Então, Pelotas tem, né? Na sua história, né? A opressão construída, tanto no movimento estudantil como no movimento operário e, até então, estava muito localizado ao Instituto Mário Alves, essa busca pela verdade e a questão da academia, né? Que tanto se empenha, muitas vezes, para fazer uma pesquisa e trazer elementos que, muitas vezes, a sociedade não tem acesso. Então, para além da academia, para além do Instituto Mário Alves, a gente pretende, né? Que a sociedade civil seja, então, protagonista desse momento que a gente está vivendo, né? Que esse momento seja, de fato, uma... que se amplie essa história para além da resistência, para além de parentes, né? De familiares mais desaparecidos, para além da academia, né? Que essa história seja uma história de todo cidadão e cidadã brasileiro. Então, eu venho para representar e para, né, disponibilizar aí qualquer trabalho que a Comissão Estadual Proventura precise, né? De nossa parte, da nossa região, com certeza a gente está empenhado para fazer isso. Então, a gente está vivendo um dia histórico, para mim, aqui na cidade de Porto Alegre, na sede da Júris, com os relatos de Inês Serpa, Nilce Cardoso e Eliana Chaves, sobre as serviços que foram vítimas no ano de 70, 71, 72, aqui em Porto Alegre. Emocionante, profundo, importante, democrático, com a participação emotiva de pessoas da época e seus filhos, seus netos, jovens de hoje. Essa primeira reunião da Comissão Estadual da Verdade deve estar abrindo um momento muito importante no futuro democrático aqui do nosso Estado e do nosso país. de estar aqui e de falar essa história que, na realidade, eu nunca falei para mim. Meu filho não conhece, meu primeiro marido, pai do meu filho não conhece, o meu atual marido não conhece, porque é muito difícil falar de prisão, tortura, humilhação. O Fernando foi atropelado e o Félix atirou, acertou no ombro do cônsul para que a questão não fosse mais grave. E foi, vamos dizer, esse episódio que eu entendo que determinou um incremento enorme da repressão no Rio Grande do Sul, que baixaram aqui os experts do resto do país, especialmente o coronel, hoje coronel da reserva, do Paulo Malhães. Na época ele era capitão. Eu fui presa no final da tarde do dia 10 de abril. Em geral, os meus companheiros, quando relatam, foi no dia 11. E no dia 11 eu faltei o primeiro ponto. lá em comisagem perto da empresa, teve manhã. Eu já estava presa quando eu comecei a faltar os pontos. E eu fui presa quando eu chegava na minha casa na tarde de 10 de abril. Os agentes do DOPS já estavam na minha casa com a minha mãe e já tinham vasculhado no quarto, minhas coisas. Desculpa, eu não falei um episódio. Quer dizer, eu tinha ido, juntamente com o Frank, apanhar armas com menos de outra organização. Então, essa cena aí é que é bastante importante. O bicho tinha praticamente a minha idade, um menino, um estado batido, um estado batido. E o bicho estava em um estado decorável, muito machucado, estava muito machucado, olhos vermelhos, aparência difícil. Então, um dos agentes, ele já saiu, perguntando se tinha sido essa vagabunda que tinha ido, o Frank, receber as armas. Aí, depois desse reconhecimento, alguns agentes me levaram para outra sala. E aí, começaram as ofensas, as ameaças, eu mandar tirar a roupa. Aí, eles chamavam, né, outros agentes para olhar o meu corpo, faziam comentários... Eu tinha 18 anos, né? Faziam comentários do tipo, fulano vai gostar muito de amassar esses espetinhos e coisas. Isso aí era o mais leve, né? Havia um gerador elétrico manual, que eles chamavam, graciosamente, de manicota, para dar choques elétricos. Conforme a velocidade da manivela, a voltagem ia subindo. A primeira vez, dá uma sensação terrível. Com o choque nas orelhas, se perde a visão, na hora, fica tudo escuro. O pessoal da polícia ficava à volta, enlouquecido, gritando de prazer. E é interessante, porque o Bonner pega aqui exatamente o aspecto central, eu acho, da patologia do torturador, que é o sadismo, né? O sadismo patológico, não esse sadismo de piadinha que a gente vê hoje em dia, né? Bom, o principal encarregado do meu interrogatório, que era, evidentemente, quem tem um comandado de tudo, era o então capitão, hoje, coronel da reserva, Paulo Maias. Vocês devem ter visto uma entrevista que entrou há pouco tempo no Globo, onde ele, vaidosamente, chama para ele os méritos de ter sido o organizador da casa da morte de Petrópolis. E ainda tem a disfarçadez de dizer que não, que ele convencia as pessoas a colaborarem com ele. Como se as pessoas ignorassem que ninguém saiu vivo daquela casa. A única exceção foi a Inês Etienne, que, quando ela começou a prestar depoimentos, agora, recentemente, não há alguns anos, sofreu um atentado, quer dizer, ela diz que foi um acidente, que ela não lembra, não se sabe, mas as psicológicas continuaram. Aí, vinham outros agentes, passavam a mão e eles ingriptam bastante, né, o seu trabalho, né? E quando eu pedia para ele, para o banheiro, por exemplo, vinham vários, ficavam olhando, falando coisas de ordem sexual, emergente, entre eles estava o delegado Pedro Céu. Nessa segunda noite, além de choques, eles me deram vários comprimidos que eles diziam ser o soro da verdade. O único efeito dessa cena, e quando nós chegamos a Porto Alegre, o Raul foi preso, e eu tive a ocasião de me defrontar novamente com o Pedro Céu. Na primeira visita, eu queria fazer para saber o Raul, ele me eu feio, não me falo nada. Então, na segunda, ele já, delicadamente, disse que se eu aparecesse de novo, eu ia ficar preso também. Como eu já estava no estado adiantado, que era o Deus, os pais do Raul insistiram que eu não fosse. E aí o Raul, depois de algum tempo foi solto, nós tentamos reiniciar nossa vida agora com o nosso filho, né? Para que esse tipo de coisa não se dissemine impunemente, é que eu acho tão importante no trabalho dessa comissão, o trabalho de trazer à luz, a verdade, as histórias, que tantas pessoas morreram para que esse mundo de verdade que a gente está vivendo hoje pudesse acontecer. Então, minha gratidão a vocês pelo convite. eu queria, eu queria, eu acho que tem uma coisa que a gente colocasse na tua fala que me preocupa muito, totalmente, e que eu acho muito importante a gente que está reunida aqui, de sair daqui falando muito isso. Que é, nós não estamos falando sobre uma história que se passou, nós estamos falando uma história que está se passando. Eu acho que isso faz toda a diferença para as pessoas que estão fora daqui, não nós que estamos aqui, porque nós aqui somos um grupo que estamos envolvidos nisso. Nós estamos falando uma história que está se passando. E ela está se passando porque cada vez mais tem grupos nas redes sociais, mas não está se passando porque nós estamos tendo um cerco em termos de mídia neste país. Nós estamos cercados em termos de mídia neste país. E isso é muito grave. Nós não temos mais por onde sair. E essa é uma questão muito violenta. E mais, a cultura e a falta de respeito com o cidadão e com a cidadã continua todos os dias em cada delegacia deste país. Então, eu acho que uma coisa importante do depoimento de vocês é que vocês estão falando de uma história que está acontecendo. Vocês não estão falando de uma história que se passou. Eu acho que isso é muito importante porque a gente tem que ter compromisso com isso. A gente não pode só dizer bom, mas nós já sabemos que se passou. Está se passando. Essa é uma história. Nós estamos ficando, inclusive, cercados por uma mídia que está impedida da manifestação que a gente tem de fazer. Então, eu acho que esse dia que nós passamos aqui ele é historicamente muito importante, porque ele tem uma dimensão que não é... o depoimento de cada um de vocês é uma dimensão que vai muito além do próprio depoimento. É um depoimento que acontece nesse país ainda e nós temos que continuar lutando. Nós não podemos achar que vivemos uma democracia que não tem mais nada para se lutar. A lei já gostaria de pedir. Esse 8 de março não tem nada mais emocionante do que escutar três testemunhos de três mulheres guerreiras, lutadoras, que fizeram não só a luta na resistência à ditadura civil-militar, mas também na construção da democracia até hoje. Mulheres que têm a coragem de vir aqui e colocar todas as serviços que sofreram e conscientizar pessoas que, como eu, que apesar de estar no comitê Carlos Derré, tenho pouco mais de 25 anos, fiz 26 anos há um mês, e a gente perde a noção da dimensão da tortura e dos traumas que essas torturas e que essas privações de direito trazem na vida das pessoas. É muito importante para a nossa geração, para que a gente continue essa luta, consciente de que a nossa democracia não é completa e que tem muito ainda para avançar. É importante e indispensável que a gente tenha esses testemunhos e essa convivência intergeracional de pessoas de todas as idades com essas experiências todas e a gente espera que as próximas gerações, e eu me comprometo com isso, levem essa luta adiante que a gente tem ainda muitas conquistas pela frente. Obrigada. 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 Obrigada.